A terceira temporada de Stranger Things é recheada de referências, a cultura pop e tudo que aconteceu na década de 80. Nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês todas essas referências e também um segredo muito legal sobre a namorada do Dustin. Aliás, se você quiser ver o meu vídeo de final explicado da terceira temporada de Stranger Things, nesse vídeo eu explico como e por que Hopper está vivo. Clica nesse card, essa coisa é a branca que tá aparecendo aqui que você assiste o vídeo. E por falar no Hopper, a primeira referência é exatamente dele, dele com o Magnum, um seriado muito legal de um detetive interpretado pelo Tom Selleck. O Hopper assiste toda hora esse show de TV que chama Magnum e ele gosta tanto desse show que se você reparar bem ele adotou o visual do personagem Magnum durante toda a série. Não só com o bigode, mas também aquela camisa toda espalhafatosa. Marca registrada do Magnum, que é o bigode, a camisa e uma Ferrari vermelha. Bom, parte da Ferrari o Hopper não conseguiu pagar com o salário de xerife. Outra referência que foi bem constante nessa temporada inteira foi do filme De Volta para o Futuro. Isso porque existia uma teoria lá na primeira temporada que dizia, né, que na verdade o mundo invertido não é uma outra dimensão, e sim o futuro. A humanidade vai acabar com uma guerra nuclear e vai ser tudo aquilo lá, tudo destruído. Talvez os produtores se aproveitaram dessa boa teoria e fizeram tantas referências assim do filme De Volta para o Futuro na terceira temporada. Ou quem sabe se isso é justamente os diretores falando, Oh, quer saber? Vocês acertaram. É isso mesmo. Quem sabe? E falando em cinema, né, a cena que eles estão no cinema tem várias referências em formato de pôster de vários filmes da década de 80. Tem o Cucum, tem o Despertar dos Mortos, que na verdade, assim, é bem interessante, porque é um filme de zumbi que se passa dentro de um shopping center. Bom, foi o cenário da batalha ali dessa terceira temporada, né, o shopping center, tem tudo a ver. E tem também o pôster do Enigma do Outro Mundo dentro da casa, que também é um filme bem legal. E tem também Star Wars, né, que é uma referência de filme que foi citada, assim, várias vezes ao longo da terceira temporada. Começa com os brinquedos lá do Dustin, e um deles, bom, é o robô de Star Wars. E também quando o Dustin encontra com o Steve pela primeira vez nessa temporada, o toque de cumprimentar deles ali é tipo uma luta de sabre de luz. E depois, quando o próprio Steve vai pedir emprego no final da temporada, lá na videolocadora, ele fala que o filme favorito dele é Star Wars. Mas a referência mais legal nessa cena em Star Wars é quando a Robin fala que o filme favorito dela é Fortaleza Escondida. E aí você vai me perguntar, o que que tem isso de legal, Lucas? Que filme é esse? Nunca ouviu falar. A Fortaleza Escondida é um filme feito por Akira Kurosawa, um filme japonês. Esse filme que inspirou o Star Wars, a história é bem parecida. E é fácil de entender porquê. George Lucas, que fez Star Wars, foi estudar cinema no Japão, com Akira Kurosawa. Lembra quando o Dustin volta de viagem, logo lá no primeiro episódio, que ele mostra o martelo elétrico que ele inventou? É bem parecido com o martelo elétrico que Homer Simpson já inventou. E o outro que também é mostrado no filme Gremlins. Agora, a invenção mais legal do Dustin, com certeza, é o rádio de comunicação que ele chama de Cérebro. Que é uma clara referência aos X-Men. O líder do grupo de mutantes, o Professor Xavier, tem uma máquina chamada Cérebro. Que com ela, ele consegue rastrear todos os mutantes do mundo. Dando sentido total ao rádio do Dustin. Que consegue, bom, alcançar pessoas muito longe. Tipo a namorada dele. Uma referência bem oculta, mas bem legal, é da Farah Falser. Talvez você nunca ouviu falar dela, mas ela foi uma atriz muito famosa do final da década de 70 e começo da década de 80. Especialmente pelo seu papel no filme As Panteras. Na segunda temporada, Steve fala para o Dustin que ele usa os produtos da Farah Falser de seu cabelo. E que Dustin deveria experimentar. O engraçado é que o spray que o Dustin usa pra acertar o Lucas no olho é justamente um produto de beleza da Farah. Ou seja, parece que o Dustin realmente escuta o que seu amiguinho fala. E eu adoro essa relação assim que eles tem de irmão mais velho. Por falar nisso, se você ainda não me segue no Instagram, me segue no Instagram que tem várias coisas legais lá sobre filmes e vários memes bem engraçados. E agora a referência mais óbvia, talvez, que é a do Exterminador do Futuro. O Russo Assassino é uma clara referência a Arnold Schwarzenegger do filme O Exterminador do Futuro. Isso foi uma referência pra nós que estávamos assistindo. Pois na época que se passa, essa terceira temporada, não tinha lançado ainda Exterminador do Futuro. Ou seja, não é que o Russo tá imitando o Arnold Schwarzenegger, não é nada disso. É mais pra passar pra gente que ele é como se fosse uma máquina indestrutível de matar. E das referências musicais, a minha predileta de longe foi Stray Cats tocando na piscina, uma banda de rockabilly, que é uma das minhas bandas prediletas. Eles estavam bombando nessa época com o hit dele, Rock This Town, que toca aí. E também uma outra música bem legal, She's Sexy and Seventeen. Fora que quando a Max e Eleven estão fazendo compras, tá tocando Material Girl da Madonna, que faz toda a referência. Que é uma música que fala, né? Eu sou uma garota materialista e o mundo materialista. Elas estão no shopping fazendo compras. E agora o segredo do boné do Dustin e a namoradinha dele. Vocês repararam que o boné dele nessa temporada é diferente, né? Se liga no quarto da namorada dele. Olha o boné antigo dele lá. Ele, tipo, deu pra ela o boné pra ela se lembrar dele sempre. Que romântico, hein, Dustin? Isso que é bem legal em Stranger Things. A gente tá vendo essas crianças crescendo, virando adolescentes. Tá sendo muito legal acompanhar todo esse crescimento deles. Ainda bem que a gente ainda tem mais duas temporadas. Ainda bem e que pena, né? Porque quando chegar no final da quinta temporada eu vou ficar bem triste. E você, gostou dessas referências? Conhece mais alguma? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Tem outros vídeos aqui do canal pra você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!